Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui a gente tá falando é Pedro Oliveira, fundador do canal Universo Beta e hoje eu vou mostrar os alevinhos com 5 dias de vidas, onde eu faço a minha primeira troca de água, né o pessoal tem muita dúvida com relação a esse assunto e hoje eu vou mostrar como eu faço a minha primeira troca de água nesse vídeo, então assiste até o final, deixa seu like, não custa nada pra você e é muito gratificante pra gente, né, deixa seu like, comenta aí, compartilha se puder e sim, bora para o vídeo, valeu galerinha, um forte abraço Fala galerinha, hoje eles estão com 5 dias, né, a gente vai fazer a primeira mudança de água deles a primeira troca de água, que basicamente consiste em passar isso pra um ambiente maior, né coloquei bem, bastante comida ontem, ó, sobrou isso aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui por cima dar um foco sobrou aquilo lá no chão, ó aqui eles são o final dos mortos, que se eu deixar vai apodrecer a água, vai é, adoecer os peixes da pior forma possível e eles estão ali, já estão nadando bem, né vou passar eles pra uma bacia de 40 litros, né, estão todos aqui agrupados procurando comida e vou tá traduzindo aí o alimento pra eles da mesma forma foi aqui, ó e ficou aquele resto ali no chão, que são as artemias mortas e esses aqui, que gostam mais do alimento fresco deixa eu ver se consigo capturar algum aqui aqui no cano esses são um pouco mais difíceis de ver, né aqui no cantinho ainda estão com a barriguinha seca que a gente vai tá providência no chão bom, galera, a água que eles vão ficar nessa bacia aí de 40 litros, certo coloquei aqui a folha da castanhola pra tá prevenindo de alguma doença de algumas doenças, alguns vítamos, bactérias a água já tá tratada com anticloro e é só colocar eles aqui pra dentro, certo coloquei metade, ó como dá pra ver depois eu vou tá enchendo como eu vou tá acrescentando a água deles, né eu não sei até onde vai, né simbora vou inserir esses bichinhos aí, ó deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no fundo que são cadê aí, eu não vi nenhum mas tem aí, deixa eu ver se eu consigo virar aqui que são os Nápoles de Artemis, né, a gente vê um ou outro ali correndo cadê aí cadê aí tive os alvinhos aí, mas eu até que tava vendo, mas não tô conseguindo ver agora eles se mexerem cadê, deixa eu ver se por cima aqui dá pra só que fica mais um tempinho, hein mas deve ter, tem muito ainda eu vou tá mostrando aí pra vocês vocês têm um pouco o velho, certo eu comprei comprei um novo agora, né vou colocar eles aqui mesmo, assim reclodiram alguns, que é o suficiente pra eles estarem comendo aqui tá outra minha ninhada, né simbora pra o nosso pequeno espaço, né vou colocar tudo aqui o pessoal me pergunta, você coloca com a a casca mesmo, não faz nenhum filtro, coloco coloco até com sal, ó porque nesse tempo chuvoso, até como forma de prevenir as doenças, né é bom tá colocando coloquei aí, ó a água com sal, dá esse efeito aí, ó mas já já normaliza e daqui a pouco, eu acho que a gente consegue até ver melhor os náculos nadando, né vou colocar eles pra cá agora, já tá água nova e comida só falta eles chegarem até aqui o sexto que eu comprei foi esse daqui com o flag, né quem quiser, eu posso até revendendo aí pra vocês se vocês quiserem quem tiver interesse em comprar, fala comigo aí bota um comentário 100 gramas, eu vou tá vendendo a 50 reais, né vai que dá certo esse novo empreendedorismo meu então, 100 gramas que equivale a isso aqui, ó um sacozinho cheio cheio de verdade não é igual aquelas hipocas não esquece de soar vem muito cisto e eu vou tá vendendo aqui por 50 reais, né fala aí no comentário quem quiser quem tiver interesse vou passar eles agora, ó já coloquei aqui, ó pra água ficar mais ou menos da temperatura que tá aqui, né geralmente não muda muito e como vocês podem ver, ó toda sujeira ali, ó vai ficar lá no fundo do balde, né então, meio que vai uma troca boa ó eles aqui, deixa eu ver correndo aí cadê? eu vi bem direitinho ali na ponta aqui, ó eles saindo, né e a sujeira ficando ali no fundo do balde ficando a sujeira e a casca do do cisto, né vou terminar de passar isso pra cá e vou passar o restante vou juntar as duas ninhadas pra dar menos trabalho tirei todos os betas daqui não sobrou nenhum deixa eu ver pra que deitinho não ficou nenhum certo e a sujeira ficou toda aqui embaixo, né a intenção também é deixar toda a sujeira aqui e passar isso pra um lugar maior e com água limpa e com menos sujeira, né deixa eu ver se eu consigo focar nesse aqui, né são bem minúsculos fica ruim até de focar vou tá passando outra ninhada também que tá no aquário pra cá daqui a pouco, peraí a água do aquário eu vou fazer do mesmo jeito espera um pouco a água entrar e devagarzinho vou trocando jogando eles aqui nessa água nova dele, né a água vai entrando, vai saindo eles vão se aclimatando, né nesse meio termo a sujeira vai ficando na parede do aquário do recipiente que eles estão e com isso ó, aqui deu pra pegar ele esses daqui são mais branquinhos, né os outros são quase que uns quarenta aí eu vou tirando devagarzinho, ó até a coluna aí desaparecendo lá quando chegar mais ou menos daqui eu já tiro, né deixa eu parar de filmar já tirei a água tá um pouco agitada tava na metade agora já meio que quase completou, né por isso que eu deixei na metade também aqui a gente consegue focar num a água ainda tá bem agitada daqui a pouco quando a água ficar um pouco menos agitada eu vou ver se eu consigo filmar eles melhor e até o questão do noplo, né que eu não vi mas eu acredito que tenha que tenha clorido desses ovinhos aí deixa eu ver aproveitar que o foco tá bom aqui aqui um aqui outro mais um ó, tem vários, né deixa eu acalmar mais um pouco pra gente identificar onde é que está os rinópolos, né deixa eu ver se eu consigo pegar ele bem lindo bem de perto, ó que massa esse daqui parece que esse daqui já tá com a barriguinha cheia de da casca então aqui quando a água se acalmar mais a gente vê melhor a questão do noplo a água a água acalmou mais, né poxa a gente vê aqui eles procurando a comida, né pra lá e pra cá focar lá no fundo agora agora deu pra focar lá no fundo até agora eu não vi não pelo não o pessoal ali, né deixa eu ver se eu consigo dar um banco aqui, ó eles nadando lá no fundo eita acho que a maioria vai vir pra cá, né o pão correndo que se aparecer vamos aguardar aí e ver o desenvolvimento dos nossos peixinhos, né hoje já com seis dias tendo sua primeira troca de água realizada, né esse é o processo mais trabalhoso na minha opinião mais trabalhoso mesmo deixa eu ver se eu consigo focar lá no chino pronto focar na superfície aqui o nosso garotinho pois é, pessoal o vídeo é esse aí aguardem ó aqui uma do lado dele ele não tá vendo rodando porque tem uma barata tonta e ele não viu ainda vai ficar de comida pro próximo, né estão aqui, né vamos acompanhar o crescimento deles embora tchau